Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens, é aquele grande dia da gente falar um pouco mais sobre Playstation 5 e novidades relacionadas ao console, tá? Durante todo esse tempo a gente ficou sabendo de muitas coisas como hardware, o novo controle, né? E o promissor SSD presente no videogame, tá? E tudo isso foi muito bem apresentado teoricamente falando, galera. Porém, chegou a hora de ver isso em prática e recentemente, né? Um usuário da Famitsu teve acesso físico ao console e suas funcionalidades, além de gameplay e muito mais como a tela inicial quando você liga o Playstation 5. A questão da tela, galera, eu vou mostrar pra vocês logo mais, tá? Porque antes eu quero falar um pouco do que esse usuário achou na hora de usar o Playstation 5 e se realmente tem tanta diferença na prática como eles estavam falando durante todo esse tempo. O primeiro ponto forte que a Famitsu citou foi que o SSD do console é realmente cabuloso, tá, galera? E é praticamente raríssimo você ter que esperar alguma tela de carregamento ou coisa parecida pra jogar. Nesse evento japonês, o usuário ressaltou dizendo Pode-se dizer que as telas de carregamento desapareceram. É incrível como esses dados são lidos tão rápido e em um piscar de olhos tudo já tá carregado na tela. E durante a jogatina ele foi explicando um pouco mais, falando do DualSense e do controle, se realmente o feedback tátil faz jus à tecnologia. Então ele disse Quando você anda sobre um piso de metal, uma vibração muito leve e forte é transmitida juntamente com o som metálico. O feedback tátil vai mudar conforme os locais que você explora, como debaixo d'água ou em pântanos, misturando a vibração e a intensidade sonora. Mas eu fiquei bastante surpreso ao perceber que essas diferenças funcionam até no tipo de material de piso. Além disso, a 4GamerNet publicou DualSense com cores diferentes na sua barra de LED, onde por sinal, essas cores vão mudar conforme o lugar que você explora no jogo, bem parecido com o DualShock 4. Um detalhe bastante interessante que foi citado também, galera, é o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas no Japão o botão de confirmação nos consoles da Playstation sempre foi o bolinha, tá? Mas parece que a Sony não quer isso mais. Ela quer que o botão de confirmação seja com o X em qualquer que seja a região de lançamento do console. Vale lembrar que a Sony certamente também vai permitir o remapeamento dos botões do sistema através de uma atualização futura, como ela fez no Playstation 4. Enfim, galera, e antes de terminar o vídeo, como eu tinha falado pra vocês, né, surgiu um suposto vídeo que foi mostrado se tratando da tela inicial do Playstation 5, que você pode conferir agora. Então é isso, jovens. Eu espero manter vocês antenados sempre sobre os novos consoles e, claro, se gostou do vídeo, já fortalece com um likezão pra ajudar no crescimento do canal, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade, eu recomendo que você se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de tudo também, tá? Um grande abraço e um ótimo domingo pra todos vocês!